Oi, oi manos e manas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom gente, o que temos hoje nesse vídeo? Vamos ter um dia de cuidado, um dia de princesa, entendeu? Só que testando recebidos, tá? Eu recebi uma caixa com um monte de produtos de skincare que eu amo, ultimamente eu tô gostando bastante, e aí também eu sempre recebo produtos de cabelo pra testar, né? Pra contar pra vocês o que eu achei e tudo mais, só que eu sempre mostro lá no meu Instagram. Eu decidi fazer esse spa day com skincare, cuidados com cabelo, vou ver se vai ter alguma coisa pra pele, eu acho que pra pele não tem nada de recebido, eu não sei, acho que só um perfume mesmo. Espero que vocês gostem desse estilo desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, já deixa muito like pra eu trazer mais vezes aqui no canal, porque eu gosto desses vídeos assim. E também eu incluo o cabelo, né? Porque vocês amam o cabelo, gente, eu posso trazer todo santo dia coisa finalizando o cabelo que vocês vão estar ali assistindo. Então, nesse vídeo eu vou colocar cabelo também, então a gente vai fazer uma hidratação. Então é isso, vamos parar de enrolação e bora lá pro vídeo. Eu acabei de chegar da academia, agora... Acabei não, já faz uma hora mais ou menos. E aí eu falei assim, hoje é sexta-feira também, né, gente? Vamos fazer um cuidado, né? Então, ó, mana, já pega suas coisas e vamos se cuidar também. Eu vou começar com o quê? Eu não sei. Eu vou começar tomando um banho, né? Eu tô suado, assim, porque hoje, gente, dia de sexta-feira, o meu treino na academia é pesado e eu sou muito. Ó, aqui é onde eu deixo todos os meus produtos de cabelo, tá? E, gente, eu tiro bastante, inclusive tem uma caixa ali com vários produtinhos que eu dou pra pessoas próximas, amigas, enfim, tá? Então, vamos ver o que tem de recebidos aqui, que eu nunca usei. Eu recebi esse shampoo aqui, ó, da GIE, eu acho que é GIE, é GIE. Ai, gente, mas recebi... Ah, não, eu quero testar isso, tá, GIE? Quero testar isso, ó. E aí também veio o ativador de caixa. Deixa eu ver se não tem outra coisa pra eu testar. Dessa linha veio o ativador de caixa, mas eu já testei. Ai, ó, eu recebi esse creme aqui da Sololine, nunca testei. Vou mudar de produto por quê, gente? Eu recebi uma sacola, olha, cheia de produtos e tem um produto muito legal aqui. É um lançamento, é... Bobogun, que é da Glatten, gente. Glatten é uma marca incrível, eu gosto bastante. Aí veio o shampoo, veio esse gloss, gente, gloss capilar, olha que legal. E veio também a máscara hidratação, que já é uma máscara selante. Então, não precisa de condicionador. Eu vou mostrar pra vocês como que é, gente, é incrível. Ela tem um efeito chiclete. É assim, é muito chiclete. Ó, olha como que ela é, ó. Tá vendo? Ela é muito, ó. Ó. Ai, veio esses olhinhos aqui que eu quero passar em mim, ó. Veio esses dois olhinhos aqui, gente, ó. Agora vamos ver um creme pra finalizar, gente. Acho que vai ser esse mesmo. Vamos lá, gente. Já molhei aqui meu cabelo. Agora a gente vai vir com o shampoo, tá? É, brilho, nutrição e força. Shampoo, efeito chiclete, limpeza suave, equilíbrio hídrico, reposição de aminoácidos com carga de nutrientes. Ó, como que é o shampoo. Gente, ele é muito efeito chiclete, ó. Eu fui no lançamento dessa linha, tá? Dou uma olhadinha assim, ó. E aí eu vou espalhando bastante assim, ó. Só no couro cabeludo. Gente, ele não faz tanta espuma. Agora eu vou tirar aqui o shampoo do meu cabelo e a gente já vem com a máscara, tá? Calma aí. Agora, máscara de hidratação. Tirar bastante o excesso de água. O shampoo, ele faz uma limpeza não muito grossa, assim. Eu gostei bastante do shampoo. Gente, isso não é publicidade não, tá? Eu tô testando aqui porque eu achei muito incrível essa linha. Agora vamos pra máscara de hidratação. É uma máscara bem consistente. Você tem que dar uma balançadinha aí. Eu vou pegar só um pouquinho porque essa máscara é de uma qualidade muito boa. É uma linha profissional. Então, assim, é bem pouquinho mesmo. Que incrível, ó. Gente, que máscara, viu? Ai, que delícia. Ela se espalha muito gostosinha no cabelo. Que legal. Parece que... Não sei. Tem um efeito meio de babosa. Sabe quando você espalha babosa no cabelo? Agora eu vou desembaraçar meu cabelo porque eu gosto de desembaraçar meu cabelo. Com a hidratação vou ficar 10 minutinhos e aí eu já volto com vocês, tá? Gente, não dá pra gravar porque tá muito frio, gente. É uma rotina de frio. Voltei, gente. Meu cabelo está aqui na toalha. E agora a gente vai pra parte de skincare. Como eu tô no banheiro, vou ficar com um pouquinho de eco, tá? Mas enfim, gente. Eu recebi essa caixinha com um monte de produtinhos de skincare lá da Melinda. Pra quem não sabe, a Melinda é uma loja de cosméticos onde vende produtos de cabelo. Assim, tem várias marcas. Também vende maquiagem. Também vende produtos de skincare, tá? Lá na verdade tem de tudo um pouco. Tem pente, tem secador, tem chapinha. Gente, é uma loja de cosméticos bem completa, sabe? E eles me mandaram aqui uns produtinhos. Se você tiver interesse de comprar alguma coisa que tá aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Também não é publicidade. É só pra indicar pra vocês mesmo. Vou começar lavando meu rosto com esse sabonete aqui que eu uso, tá? E esse daqui não veio. Eu já treino há bastante tempo. Remove 99% das impurezas e deixa a pele fresca. Aí, como eu gosto de fazer, gente? Eu faço de uma forma que chega a dar vontade de lavar o rosto toda hora. De tão gostosinho que é. Eu molho meu rosto e aí, ó, pego só um pouquinho do sabonete. Sim, só um pouquinho, gente. Porque é caro, né? Eu espalho pela mão e faço isso aqui, ó. Assim. E, gente, olha isso. Fica tão cremosinho. Fica muito gostoso. Ó, movimentos circulares. Eu tô com espinha aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver agora, mas eu tô com espinha, gente. Agora eu vou vir com meus disquinhos de algodão. Que eu abri aqui, gente. Que triste. Aí eu abro ele aqui porque ele é bem grossinho, sabe? Não tem necessidade de usar um desse todinho. Aí veio também esse tônico da Ruby Rose, que é da Ruby Skin. Proteção urbana, tônico facial, revitalizante, remove a poluição, refresca e purifica. Chá verde, pepino e algas marinhas, tá? Ó, é esse daqui da Ruby Skin. Aí o que eu faço, ó? Passo aqui num disco de algodão e venho dando essas batidinhas assim, tá, gente? O tônico, eu não gosto muito de esfregar ele. É bom você dar essas batidinhas assim, ó. Depois do tônico eu vou vir com a vitamina C, que é esse daqui. Ele é um serum facial vitamina C, pura, pele mais firme e radiante. Prevenção, antissinais, ação clareadora, uniformiza o tom da pele, estimula a produção de colágeno, ação antioxidante que combate os raios livres, reduz poros e oleosidade da pele. Uso noturno, né? E aí só usar durante o dia, tem que usar o protetor solar, tá? Eu achei bem bonita essa embalagem, gostei. Ó, tá vendo? Um pouquinho dá pra espalhar muito bem. Veio isso aqui também, só que eu já usei porque eu não consegui esperar. E eu vou mostrar pra vocês, gente. Isso aqui é muito, é muito bom, sério. Se você tiver condição vista nisso aqui. Vem apenas três unidades. E eu rasguei o negócio aqui sem necessidade, era só puxar aqui. E ele, gente, é pra remover cravos. Agora, depois da vitamina C, eu vou vir com ácido alorônico, tá? Ele é desse jeito, eu também gostei da embalagem. Eu gosto dessas embalagens assim, sabe? Ajudando a previsão de rugas e linhas de expressão, tá? A textura... Ui! Meu Deus, não gasta não. Ó, tá vendo? É transparente. Uma gotinha também, você consegue espalhar pelo rosto todinho. Esses produtos de rosto, gente, ele rende bastante. Porque é bem pouquinho, sabe? E o que sobrar, você pode também trazer pro pescoço. Que é importante também cuidar do pescoço e do colo. Aqui também veio um pincel, gente, ó. Esse pincel aqui de máscara. Só que eu não vou passar nenhuma máscara. E meu rosto não estou afim, não. E aí, o que veio também, veio um hidratante. Hidratante protetor controle de brilho efeito mate. Pele mista e oleosa. E também tem FPS30, tá? Que é esse daqui da Nive. Eu acho que todo mundo conhece ele também. É embisnada também, da forma que eu falei que eu gosto. E ele é pra pele mista, oleosa, que é o meu caso, tá? Ó, como que ele é. É um hidratante, tá? Esse aqui não é um protetor solar. Mas ele tem um FPS30 que também protege, tá? Ele é assim, branquinho. Ele eu passo bem pouquinho, porque eu venho com protetor também. Como eu já passei o ácido alunônico, que é um hidratante também, né? Eu não acho que tem muito efeito mate esse creme, gente. Eu acho que ele fica um pouquinho brilhoso, sabe? Pra finalizar, esse cuidado, né? Que não é à noite, porque veio esse creme também, que é um noturno. Aí ele é pra usar durante a noite. E agora, pra fechar esse skincare, eu vou vir com protetor solar. Que é da Tracta Multiprotetor Facial, tá? Ele tem proteção UVA e proteção UVB. Previne rugas e manchas causadas pelo sol, resistente à água e ao suor. Textura leve e rápida à absorção. Ele é bem bonito também, gente. Olha as embalagens, tudo assim, bisnaguinha. E essa embalagem da Tracta ficou incrível. Tem a mesma pegada do creme, tá vendo? É branquinho assim. E aí ele eu passo um pouquinho mais, tá? A gente tem que... Gente, tem gente que usa o protetor e usa bem pouquinho. Ó, ele é bem grossinho, tá? E eu tô me encontrando em protetor solar, gente. Eu não uso protetor solar, comecei a usar agora. Então eu preciso me encontrar, achar um que fique legal na minha pele, que não fique agiosa e tudo mais, né? Esses foram os produtinhos, tá? Agora vamos pra finalização. Vamos finalizar o cabelo. Então vamos lá pro meu quarto, pro meu estúdio, na verdade. Agora vamos pra finalização. Meu cabelo tá super gostoso, gente. Sério. Da mesma linha da Glatten, que é o Bubble Gun. Eu acho que é Bubble Gun. Vou vir com um gloss, gente. Sim, um gloss. Um gloss. Gloss capilar. Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Ó, a consistência dele. Ele realmente parece um gloss. Ó. Espalhar bem na mão e vir espalhando pelo cabelo. Eu gosto de usar antes da finalização. Tem gente que gosta de usar depois, né? Agora, com o creme da Salon, vamos lá começar com essa finalização. Ah, a embalagem é dura, gente. É um creme puxado pra nutrição. Dá pra sentir quando ele se espalha pela mão. Gente, que creme estranho. Olha aqui, ó. Tipo, na mão ele não fica nada, sabe? Parece que eu tô passando água no meu cabelo. Eu não tô sentindo creme. Juro pra vocês, eu não tô sentindo creme no meu cabelo. Nunca usei um creme assim, sério. Não tá dando match. Não tem nenhum creme da Salon Line que meu cabelo não goste. Geralmente a mão fica toda branca de creme, né? Nesse caso, não. Eu nem ia mostrar resultado de creme no meu cabelo, gente. Mas eu preciso mostrar o resultado desse. Eu acho que vocês devem estar tudo curiosos aí, sabendo o que vai acontecer. Porque tá estranho. Prontinho, gente. Ó, cabelo finalizado. Vamos ver no que vai dar. Tá cheio de frizz, ó. Tá vendo? Olha isso aqui. Como que tá? Parece que não tem nem creme aqui. Vou dar uma pesquisada no YouTube também, pra ver, né? Então já já eu volto aqui com vocês, tá bom? Gente, cabelo tá secando aqui ainda, ó. Não secou por completo. E eu esqueci, né? Eu tô editando já o vídeo, que eu vou postar já hoje, né? E eu esqueci que veio também esse... É lip balm, né, gente? Isso aqui? Na verdade não é um... É um hidratante labial mesmo, tá? Da Nivea, no sabor morango. Eu achava que isso aqui dava cor. Pô, dá. Dá, né, gente? O que vocês acham? E aí, gente? Preparados pra esse resultado? Tcharam! Voltei. E olha o meu cabelo. Vamos lá. Na câmera tá aparecendo tudo... Mas não tá feio também, não. Vamos exagerar também, né? Mas, gente, eu não gostei desse creme. Não sei. Gente, deixou meu cabelo com tanto frizz. Tipo, ele não fica quando tira assim, sabe? Não só isso, tá? Porque eu não me importo mais tanto com o frizz. Mas o meu cabelo, ele tá transferindo. Ele tá com um espectro de oleoso. Ó, dá pra ver aqui em alguns caixas que ele tá com esse espectro de oleoso, ó. Vocês conseguem ver como que tá? Olha isso, gente. Ele não costuma ficar desse jeito. Mas ele até ficou bonito, tá vendo? É um creme que eu não vou usar. Vou colocar já na caixinha de doação. Ele ficou atrás. Tá transferindo muito, gente. Minha mão tá toda oleosa. Conta do creme, eu já sabia. Porque o creme, eu já vi que ele era bem oleoso. Só que eu não tava entendendo, gente, o creme. Porque ele tava daquele jeito. Ele tava de uma forma diferente. Não sei explicar. Eu saí do vídeo correndo. Acho que o cachorro tava brigando. O cachorro da... O cachorro da mina tava brigando com outro cachorro. O dano fica batendo no cachorro. É só tirar o cachorro de pé do outro cachorro. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo em spa day, com tratamento com cabelo. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Porque eu posso trazer mais vídeos assim, testando recebidos. Tá bom? Então empresas, marcas, pode me mandar aí. Os meus seguidores estão aqui pronto pra engajar o vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Eu fui. Seus lindos. Tchau, tchau. Tchau.